Sister Location? Existe mais do que uma? E que cara branca é essa sorridente olhando pro fundo de nossas almas? Bom, eu não sei, mas posso te garantir uma coisa, que tem novo teaser de Five Nights at Freddy's. Você pode me chamar de Zedin e vamos dar início ao vídeo. Primeiramente, gostaria de me desculpar com meus inscritos por ter ficado um tempo sem postar vídeo, que por problemas pessoais, mas é, fazer ok, espero que vocês me perdoem. Mas agora vamos dar início ao vídeo dividido em 3 partes. Como vocês podem ver na imagem, existe um texto, que vai ser a primeira parte discutida, uma cara, que vai ser a segunda, e discutir sobre o geral, que se isso realmente vai ser o Five Nights at Freddy's 5, ou se vai ser outra coisa da série FNAF. Beleza, vamos dar início clareando a imagem. Você pode ver que nessa imagem aí que você tá vendo agora, é a imagem escurecida, que foi postada originalmente na página do Scott Coulton, e agora vamos passar ela pra um pouco mais claro pra vocês verem alguns detalhes extras que podem ajudar. Bom, primeira parte no texto, a mais importante, óbvio, é que tem o Five Nights at Freddy's escrito ali em cima. Por que que isso é tão importante? Porque se não tivesse o Five Nights at Freddy's ali em cima, a gente só saberia uma coisa, que o jogo é feito pelo Scott Coulton, mas nunca ia ter garantia que isso faz parte do FNAF. Bom, isso tava apagado, agora a CESO mostrou, e realmente foi muito bom porque mostrou pra gente que faz parte da história do jogo. Ok, Sister Location agora, que foi o que o pessoal tá chamando, é o nome que tão dando pra esse teaser. Sister Location, o que significa? Vou explicar por um exemplo. Tal pessoa tem uma empresa, e essa mesma pessoa tem outra empresa. Então, para a primeira empresa, ou estabelecimento, chame como quiser, a segunda empresa é considerada uma Sister Location, que seria meio que elas são empresas irmãs. Então, mostra como se existisse uma empresa irmã à empresa onde aconteceu todos os acontecimentos do Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 e 4. E, para provar que isso realmente é verdade, tem logo um texto aí embaixo, que é o There was never just one, que significa em português que nunca existiu apenas um. Logo, mostra que existiu outro local que teve atividade sobrenatural envolvendo animatronics. Tudo bem, essa primeira parte, em todos os fóruns que eu vi, Reddit e tal, eles sempre falaram a mesma coisa, que é a mesma coisa que eu tô falando agora. Bateu muito de frente a minha opinião com a deles, muito similar, e eu fiquei feliz com isso, porque aparentemente a minha opinião não foi só minha, mas sim de várias pessoas que estão discutindo. Mas agora vamos pra parte que realmente puxou o pé das pessoas que estão tentando descobrir que cara sorridente é essa logo aí atrás. Bom, minha primeira tentativa, na verdade, minha primeira suposição foi a Candy. Mas claro, tá errado, ela nem faz parte do jogo. Exatamente, por isso que eu já tô descartando. Apesar de ela parecer muito com a Candy, do Five Nights at Candy, que ela tem essa cara sorridente, tem a bochecha grande e tudo, e sobrancelhas grandes, ela não pode ser um personagem daí, porque ela é um personagem non-canon, que é a mesma coisa que dizer que ela é um personagem que não faz parte da série original do jogo. Então ela não pode ser considerada um personagem que pode vir e entrar em Five Nights at Freddy's, pelo menos em um Five Nights at Freddy's, vindo de Scott Carlton. Então, vamos cortar a Candy. Segundo, era o Bonnie, mas não o Bonnie normal, o Toy Bonnie. Por que o Toy Bonnie? O Toy Bonnie tem uma cara branca, como a da cara mostrada aí. Porém, como você pode ver nesse teaser, ele é meio que azulado, principalmente na parte onde é mais claro, a imagem mais clara. Você pode ver um azul claro, similar a da cor de pele do Toy Bonnie. E isso me chamou bastante atenção, eu achei que poderia ser ele, até o momento que encontrei essa última pista que pode me trazer quem que é o sujeito aí atrás. Bom, a pista aí é que, alguns vídeos atrás, eu gravei um vídeo de Five Nights at Freddy's 3, que mostrou uma cena no jogo onde uma criança, com a máscara do Puppet, andava numa sala cheia de outras crianças comendo bolo. Essas crianças estavam usando máscaras, máscaras de animais. Mas como vocês podem ver, o restaurante, eles ofereciam apenas máscaras de animatronics. E em outras cinemáticas, ou minigames, como vocês quiserem chamar, aparece crianças com a máscara de Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. Então, logo, você pode vir a pensar que as máscaras de animais diferenciados que tem no rosto das outras crianças são animais que são animatronics que existem nesse outro local. Então, posso vir a pensar que esse personagem atrás é um personagem unicamente novo desse novo estabelecimento que nunca vimos antes e que provavelmente vai ser a sua primeira aparição no jogo do Five Nights. Mas beleza. Fora isso aí, fora discutir sobre texto, sobre que criatura é aí atrás, que, claro, eu vou querer que vocês comentem, botem aí nos comentários o que vocês acham que é ou qual o sentido disso ou se vocês concordam até comigo. Mas agora vamos para o que é realmente importante. Será esse o Five Nights at Freddy's 5? Eu diria que não. Por que não? Porque há um tempo atrás o Scott postou no Twitter que Five Nights at Freddy's 4 seria sua última história do Five Nights at Freddy's, da série, pelo menos da linha original do Five Nights at Freddy's. Mas como você pode ver, ele lançou um spin-off logo depois que ele falou isso do que seria o Five Nights at Freddy's World. Que no... Nesse Five Nights at Freddy's World não mostra a história original que... Não mostra essa história do que aconteceu no restaurante e tudo, de todas as tragédias. Não mostra a história. É uma história totalmente diferente. Que, eu acho, que é o que vai mostrar nesse aí. Porém, a diferença é que, diferente do World, pelo menos esse aí deve dar alguma ideia sobre a história original. que ele parece ser um spin-off eu até diria mais sério do que o FNAF World. Mas tá. Então, eu não diria que é o FNAF 5. Eu diria que, pelo menos, essa linha do FNAF acabou por aí. E ele seguiria a mesma ideia que vários outros jogos famosos tem. Por exemplo, Resident Evil que vai do 1 ao 6, porém, entre 1 e o 6 tem vários outros jogos como, por exemplo, o Code Verônica e vários outros títulos aí do Resident Evil. Logo, penso que ele não vai ser o 5, mas sim um spin-off que vai mostrar a história do FNAF de outro ponto de vista. Qual o bom nisso e qual o ruim? O ruim é que se você ficou sem saber alguma coisa que provavelmente continuaria pela história original nessa ideia retilina da história do lore do FNAF provavelmente não vai aparecer nesse jogo porque ele não tá mostrando a história principal. Mas sim, ele vai mostrar uma outra história que essa é a parte boa. Ela pode acabar mostrando e desvendando algumas coisas que aconteceram nos FNAFs anteriores e pode acabar mostrando como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu e qual a situação que isso aconteceu. Solucionando vários problemas e desvendando várias teorias que criamos ao longo do tempo. Bom, é só isso. Eu quis tentar fazer um vídeo rápido que era apenas um teaser. Tentei fazer um vídeo explicando o máximo de coisas possível que eu pude ver sobre essa imagem. Tem até uma coisa que falaram que as sobrancelhas desse personagem logo aí atrás parecem mãos de um endoesqueleto. Eu não achei que parecia. Pra mim parece só uma sobrancelha. Mas se vocês acham aí só postar nos comentários porque sempre bom ver o pessoal ver o que eles estão achando o que eles pensam sobre a imagem sobre os teasers. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou lembre de deixar um like logo aí embaixo e se você quiser discutir de uma maneira um pouco mais eficaz comigo siga-me no Twitter porque aí você pode manter uma conversa um pouco mais detalhada comigo ou posso tentar te responder melhor. Tô sempre lá no Twitter ou tentando sempre ficar né porque não consigo ficar toda hora. Espero que todos tenham gostado do vídeo e um abraço. Falou!